No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Obrigado, ó mãe, por tanto amor, por tanto carinho, obrigado, ó mãe, por todas as bênçãos ao longo do meu caminho. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar, é onde eu quero estar. É onde a mãe está, é onde a mãe está, eu quero estar. É onde a mãe está, é onde a mãe está, eu quero estar. Onde a mãe está, onde a mãe está, eu quero estar. O Espírito e a esposa dizem amém. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, o Espírito e a esposa dizem amém. Vem, Senhor Jesus, o Espírito e a esposa dizem amém. Vem, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida